Relato, Oráculos no Mundo Astral Autor, Pablo de Salamanca Saudações aos irmãos umbandistas e simpatizantes O relato de hoje é sobre experiências fora do corpo, dentro da corrente da Umbanda E inicio este texto com uma pergunta Pode a pessoa projetada fora de seu corpo, agir lucidamente no plano astral e depois não lembrar de nada ao voltar à matéria? A resposta é simples e direta Sim, e isto é muito comum Vou dar um interessante exemplo disso neste momento Por meio de fato acontecido há cerca de sete dias Naquela manhã, Nilson entrou em contato comigo, pois queria me contar um suposto sonho Revelou que eu, em sua experiência onírica, jogava cartas para ele, informando-lhe que a sua dificuldade em fazer regressão a vidas passadas Era devida ao fato de que, em suas reencarnações anteriores, Nilson havia cometido atrocidades Então, não seria útil ainda fazer esse procedimento terapêutico, de modo que visse atos passados monstruosos que não lhe seriam úteis nesta fase de sua vida Nilson ainda acrescentou que eu usava um baralho muito estranho e desconhecido do plano terreno Nesse contexto, eu disse ao Nilson que, possivelmente, nós estiveramos reunidos no mundo extrafísico Ou seja, fora da matéria, dialogando sobre o tema com a ajuda de um oráculo O problema é que eu não me recordava de nada após despertar em minha cama O que é comum para a grande maioria das pessoas E, no meu caso, naqueles dias em que havia um alto nível de estresse em minha mente Não era favorável a transferência de memória dos fatos vivenciados no astral para o cérebro físico Bem, mais tarde, na hora do almoço, T.T. Souza veio me mostrar uma mensagem de seu filho, o Fred Que havia chegado pelo WhatsApp Ele narrava um trabalho no plano astral em que havia se encontrado comigo, na mesma madrugada do relato de Nilson O contexto da experiência de Fred é que ele estava, de início, recebendo a irradiação espiritual de sua pomba gira Ela, por meio do corpo astral de Fred, havia lançado objetos ao chão Eu, presente naquele ambiente, observei os objetos e comecei a interpretar os posicionamentos Então, vaticinei que haveria morte coletiva aqui no plano terreno Em outras palavras, eu estava no astral no mesmo período, antes ou depois de encontrar Nilson Novamente envolvido com uma atividade oracular E, mais uma vez, eu não retive na memória as atividades extrafísicas Contudo, pelo cruzamento das informações trazidas por Fred e Nilson Pude constatar, mais uma vez, ao longo de minha vida Que encontro pessoas no mundo sutil para a realização de tarefas nem sempre lembradas por mim Mas, para não se perder o registro da experiência contada por Fred Acrescento que ele ainda havia revelado que, após a atividade oracular Ele acabou por incorporar um caboclo em pleno mundo astral Logo em seguida, eu também passei pelo mesmo processo com outro caboclo Então, fomos até uma espécie de hospício para retirar seres em desarmonia de lá Bem, este foi o relato dessas experiências fora do corpo E, antes de fechar este texto, faço uma breve explicação que já expressei em outras oportunidades No plano astral, é possível a incorporação de... Porque nosso corpo astral ou perispírito é mais denso do que os veículos de manifestação de guias e protetores espirituais Muitos médiums umbandistas, ao acordarem pela manhã em suas camas Recordam-se, ainda que brevemente, de terem trabalhado por meio da incorporação Durante uma experiência noturna fora do corpo No mais, deixo um abraço a todos e salve o Bamba!